Oi, tudo bem com você? Hoje duas peças lindas para decorar e organizar sua casa Usando um prato como molde, corto dois círculos de papelão Uno os dois com cola branca Pinto com tinta PVA na cor branco Retiro a primeira camada do guardanapo Colo com cola para decupagem Música 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 Retiro o excesso com uma lixa de unhas Passo uma demão de verniz Música Corto seis pedaços de arame com onze centímetros Faço uma trancinha Música Modelo desta forma Música 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 Com a cola quente colo desta maneira Música Música Como acabamento, passo a manaria Para fazer a base, pinto a parte inferior de um pote de vidro com tinta PVA na cor branco Música Cola um retalho de guardanapo Música Música Passo uma demão de verniz Música Colo, passo a manaria Música Corto dois círculos de uma bandejinha de isopor Música Coloco flores desta forma Música Música Uno os dois círculos com cola quente Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a tampa, corto dois círculos de papelão. Pinto com tinta PVA na cor branco. Colo o guardanapo. Tchau. Tchau, tchau. Uno os dois círculos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.